Na noite da última quarta-feira, uma guarnição da Polícia Militar prendeu o borracheiro identificado como João Evangelista Campos, de 47 anos, mais conhecido como Borracha. Ele foi apresentado aqui na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas. No dia 8 deste mês, o borracheiro, como costumava fazer, agrediu fisicamente a ex-mulher. A mesma procurou a delegacia especializada no atendimento à mulher, onde fez a denúncia contra o companheiro. Na época, foi concedida a ela a medida protetiva. Mesmo com a medida, o homem continuou perseguindo, lhe ofendendo verbalmente e lhe ameaçando de morte. Aqui na delegacia, a situação de Borracha ficou ainda mais complicada. Os policiais descobriram um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele por tentativa de homicídio. João Evangelista teria tentado matar outra mulher com quem manteve uma relação. Ele teria desferido 16 facadas na ex-companheira no ano de 2018. Como não havia sido localizado, o processo estava suspenso. Entretanto, com a prisão dele, volta a tramitar. Borracha já está preso e à disposição da Justiça de Parauapebas.